Ok, já de volta, Marcos Rabib já botou aqui, não existe divulgação nos hospitais que podem fazer doação de criança no CREA, no CRAS, no Tribunal de Justiça, pedindo para a gente fazer mais divulgação, né? A gente vai, eu vou continuar falando disso, sempre falei, Marcos, sempre falei disso, né? E é uma burocracia muito grande. Agora eu vi a doutora Vânia aí, está na hora de trazer a doutora Vânia aqui no programa, lembra disso para a gente, tá, Ana? Para a gente trazer a doutora Vânia aqui no programa. Ninguém responsabiliza o homem, só a mulher é responsabilidade, responsabilizada. Acho isso ruim, ninguém faz filho sozinha. Exatamente. A maioria das pessoas está pegando o pé da Ludmilla porque ela votou no PT, mas isso aí estão esquecendo a Vanusa. Eu até falei sobre isso, sobre o caso da Vanusa, mas não sei se o pessoal está pegando em Ludmilla porque votou no PT. Eu acho que aquilo ali é porque não se interessa mesmo, não tem interesse. Isso é geral, a história, a história acabou. A história acabou. Eu vou trazer esse papo aqui para a gente debater isso no programa. Se quiser, Marcos, até debata, te trago para a gente debater isso aqui no programa. Acabou o hino nacional de manhã nas escolas? Não tem mais. Antigamente, eu chegava lá, a Mariana com a vara obrigava a gente a cantar. Sete horas, Mariana Leite Guimarães, da escola lá de Bom Certo, mas era grupo escolar Euclides da Cunha, no alto. Tinha que cantar o hino nacional e a gente ia numa boa. Cantava o hino nacional, ainda rezava o Pai Nosso e depois ia para a aula. Sete horas da manhã, um frio e danado no grupo escola Euclides da Cunha. E era assim, e era legal. Bom, Thais, agora vamos desembrulhar isso aí, como é que era antes, né? E quais são os sintomas, como é que os pais podem descobrir? Então, vamos lá. O TDL não é um transtorno recente, tá? É importante a gente falar isso que a literatura já descreve, né? Há muitos anos, ele recebeu outras nomenclaturas, né? Mas, a partir de 2017, houve um consenso que unificou essa nomenclatura para, inclusive, favorecer esse diálogo interprofissional e multiprofissional, né? É importante a gente falar que o TDL, embora ele seja um diagnóstico fonoaudiológico, porque ele é um transtorno de linguagem, né? Do desenvolvimento da linguagem. O que isso significa? É uma dificuldade que as crianças manifestam em adquirir as habilidades de comunicação, de conversação. Mas ele é um diagnóstico que ele precisa passar por outros profissionais, como neuropediatra, como neuropsicólogo, para auxiliar esse processo diagnóstico. E a grande questão é que as manifestações do TDL, elas cursam, né? Elas são muito parecidas com manifestações de outros transtornos, né? Como a gente colocou aqui. A dificuldade para compreender aquilo que se lê. A dificuldade para expressar. A dificuldade, muitas vezes, de fala associada. Pode gerar uma dificuldade, por exemplo, de socialização. Então, por exemplo, as crianças com TDL, elas podem ter um comprometimento de socialização na escola, serem crianças mais caladas, crianças menos expansivas, porque elas têm uma dificuldade de comunicação e por terem inteligência normal, e isso é muito importante a gente dizer, crianças com TDL têm inteligência normal, não são crianças com deficiência intelectual, né? A dificuldade está nesse processamento da linguagem. No relacionamento também. Isso pode gerar, não como no autismo, por exemplo. No autismo, nós temos o nível de socialização alterado de uma forma primária. Essas crianças com autismo, elas não têm esse interesse em partilhar, essa intenção de partilhar os seus interesses. No TDL, isso pode vir de uma forma secundária. Como eu sei que eu não sou hábil, do ponto de vista da minha comunicação, eu evito falar. Então, vamos pensar, a gente gosta muito de, até para ilustrar e facilitar essa compreensão, quando a gente está aprendendo uma segunda língua. Nem sempre, a gente, por não se sentir seguro o suficiente, a gente está numa roda em que as pessoas estejam conversando numa segunda língua, você pode estar entendendo tudo, mas se você não se sentir suficientemente capaz de expressar naquela língua de maneira fluente ou assertiva, você vai evitar, você vai expressar o mínimo possível, e isso muitas vezes acontece com as crianças com TDL. Então, muitas vezes elas recebem um diagnóstico de autismo, por exemplo, porque elas evitam situações sociais, não isso de uma forma primária, mas de uma forma secundária a essa dificuldade de comunicação, que pode acontecer desde a compreensão, então essas crianças terem dificuldade de compreender o que o outro está falando, então essa dificuldade de acompanhar essa velocidade do discurso, e a criança, ela está comunicando numa velocidade, numa ansiedade, que muitas vezes essa criança, por não conseguir acompanhar esse ritmo na compreensão, ela evita, ou ela pode ter dificuldade de expressar apenas. Normalmente, quando a criança tem dificuldade de compreender, ela vai ter dificuldade de expressar, mas o inverso não é verdadeiro, ela pode compreender tudo e não ser hábil para expressar. E aí, elas precisam de uma atenção especial dos pais? Extremamente especial, por quê? De que forma o TDL pode começar a se manifestar? Ele pode começar através de um atraso no desenvolvimento de linguagem, Então, aquelas crianças que demoram mais para falar. Ou aquelas crianças que começam a falar, mas elas falam palavras-chave das frases, sem usar os conectivos. Então, por exemplo, suco laranja, mamãe, suco laranja. Ao invés de pedir, mamãe, quero suco de laranja, utilizando todos os conectivos das frases. Então, a gente chama isso de uma fala mais telegráfica, que é uma fala mais entrecortada, somente com palavras-chave. Ela pode ter, por mais tempo, substituições de fonemas dos sons da fala. Então, ela ter trocas mais na fala, trocas mais persistentes. Ou aquelas trocas até que não são necessariamente comuns do desenvolvimento. Então, uma troca... Nós estamos mais acostumados, o quê? A totatóia, para substituir. Essas trocas, elas são mais comuns e elas são parte do desenvolvimento até determinada idade, porque elas fazem parte até do amadurecimento motor. Então, são manifestações que cursam com outros transtornos também. Só com um transtorno fonológico, que a gente chama, né, tecnicamente, mas que é essa troca nos sons da fala. Com o próprio autismo, dependendo dessa forma de comunicação. Com o próprio atraso no desenvolvimento de linguagem, que é uma questão puramente temporal. A criança não desvia, necessariamente, desse curso do desenvolvimento. Então, os pais precisam estar atentos, e principalmente as escolas. Na etapa de educação infantil. Aí a pergunta para a Marcela e para a Luciana. As escolas estão preparadas? Não. Eu posso falar, assim, claro, eu falo em cima da experiência que eu tive com o meu filho. Mas, depois do diagnóstico, estudando sobre o TDL, inclusive, se você puder me dar licença, eu gostaria de falar a respeito do Juntos pelo TDL, que é um coletivo de uma iniciativa de famílias com pessoas de TDL, justamente para a gente poder dar visibilidade ao TDL e busca dos direitos das pessoas com TDL. E, em cima dessa visibilidade, muito também para as famílias, mas também para as escolas. Porque, como a Thais bem mencionou, muito se fala, claro, que a gente não tira o peso e a necessidade também de se falar sobre os demais transtornos, como o autismo, o TDAH, a dislexia. Porém, são transtornos diferentes. Cada transtorno tem as suas características que precisam ser identificadas. E a escola poderia, e eu acredito que deveria ser um grande auxiliador nisso. Porque as famílias estão com as crianças, a gente percebe aquela coisa de intuição de mãe, mas, na escola, as crianças estão tendo ali o contato com os seus pares. Então, se algo não está sendo ali adquirido por volta daquela idade, a escola também pode sinalizar isso aos pais. Chega a sofrer bullying essas crianças? Sofrem bullying? Olha, eu acho que... Meus filhos nunca relataram bullying por conta disso. Até porque eu entendo que, na escola deles, assim, como na maioria, hoje já é feito um trabalho muito grande em relação a isso. Ao bullying. Ao bullying, isso. Mas, assim, sem dúvida, a gente nota, por exemplo, quando a Thais estava falando, eu estava pensando, o meu filho, ele tem uma dificuldade, às vezes, até de lidar com as emoções dele. E, quando ele começa a falar, e, às vezes, eu... Espera aí, filho, para, respira, repete de novo. E aí ele fica com raiva, às vezes. E aí explode. Ficou assim, mãe, e aí sai, bate a porta. Porque é pré-adolescente, 11 anos. Então, assim, eu imagino que, em algum momento, ele também tenha que lidar com isso nas relações dele na escola. Com os amigos, ou até, assim, ele, como eu disse, é um menino sociável. Nunca fui chamada na escola. Aliás, os dois, eu nunca tive nenhuma questão até ligada ao TDAH. Escola particular, as duas. São escolas particulares. Eu fico imaginando isso na escola pública. Se na escola particular tem essa deficiência, na escola pública, então, deve ser pior ainda. Nós somos anos, Luiz, atrasados em educação no Brasil, principalmente depois da pandemia, que ainda veio para acumular o que já estava atrasado. Somos muito atrasados. Inclusive, posso fazer aqui um comentário? Acho que é importante. A Thais vai poder complementar. Eu escutei, não sei se Lu escutou, mas acredito que outras famílias também possam ter escutado ou estar escutando isso, consequências de pandemia. Porque o meu filho hoje tem nove anos de idade. Ele está no segundo ano do Fundamental, porque eu e meu marido pedimos para ele repetir o primeiro ano, porque ele cursou primeiro de forma remota da pandemia, e depois cursou novamente de forma presencial na escola. Mas, mesmo assim, ele teve muita dificuldade para leitura e escrita. E, até hoje, o meu filho ainda não é capaz de ler e escrever com total autonomia. Ele, em alguns meses de intervenção adequada, já deu um deslanche. Mas ele, hoje, aos nove anos, ainda não consegue ler e escrever de forma autônoma, porque eu tive uma grande dificuldade com a escola dela compreender, dela aceitar que ele tinha uma necessidade de adequação de material, de currículo, de um plano de ensino individualizado. Então, assim, existe uma grande diferença entre atraso e condição. E até uma coisa que, quando você falou das escolas públicas, a prevalência do TDL é de 7%. Isso representa 14 a cada 100 crianças. E, numa sala de aula de 30 alunos, duas crianças com TDL. Então, isso é muito alto. Para a gente ter ideia, isso é o dobro do autismo. E o que a gente ouve muito mais hoje? Ah, é autista. Por isso que a iniciativa de tentarmos tornar o mês de outubro um mês de conscientização do TDL, é que a gente precisa informar as escolas, os pediatras, todos os profissionais que lidam com o desenvolvimento infantil, que esse transtorno existe. Porque essas crianças ou não estão sendo diagnosticadas, ou estão sendo subdiagnosticadas com outros, recebendo outros diagnósticos. E isso impacta em quê? Se você tem um tipo de doença, a tua medicação vai ser para esse tipo de doença. Se você tem um outro, a medicação para o outro não vai servir para o teu diagnóstico. Então, há intervenção fonoaudiológica, ou todas as intervenções que forem necessárias para essa criança, no sentido não só clínico, mas também educacional, vão ser diferentes, se esse diagnóstico for diferente. Então, o objetivo, e eu acho que nada melhor do que a gente ouvir as famílias que passam por isso, no momento em que você descobre, por isso que eu falo, muitas vezes o diagnóstico não tem que ser uma notícia ruim, ele tem que ser uma chave que abra esse portal para que a intervenção adequada venha e que a gente possa dialogar com a escola, porque a escola, vamos pensar, que a escola é o ambiente que demanda a maior capacidade linguística. Tudo vem pela comunicação, seja oral, seja pela leitura ou seja pela escrita. E as crianças, elas são avaliadas pela sua capacidade de expressão, pela sua capacidade de dizer o que ela entendeu acerca daquilo ali. E a partir daí, da descoberta do transtorno, seria assim, né? A partir daí, elas vão ter que conviver isso sempre? Sim. É um transtorno, como a gente chama, pervasivo. Ele acompanha o indivíduo. Ele vem da criança, vai passar para o jovem, passa para o adulto. Só para completar a pergunta, em que momento ele pode conduzir a sua vida sozinho? Então, na verdade, ele consegue muitas vezes conduzir a sua vida sozinho, mas com impactos em esferas distintas. Então, eu posso ter... Inclusive, há estudos científicos já bastante robustos falando que o TDL é uma questão de saúde pública porque ele tem uma heterogeneidade de manifestações. Então, eu não vou ter uma criança com TDL com as mesmíssimas características. A gente está aqui diante de duas situações. Exatamente porque eles podem cursar com outros transtornos. Então, o filho da Luciana tem TDAH, que, teoricamente, o filho da Marcela não tem. O filho da Marcela tem apraxia. E isso gera impactos em esferas diferentes da vida. Mas isso pode influenciar, por exemplo, no que esses indivíduos serão profissionalmente, no quanto eles darão conta de seguir na escolaridade. Então, o TDL tem um impacto na vida do indivíduo, mas ele vai ter maior ou menor impacto de acordo com a idade diagnóstica, se foi diagnosticado, se recebeu a intervenção, o tratamento adequado ou não, que tipos de comorbidades eles apresentam. Então, ele vai conviver com isso, vai ser um indivíduo que vai se casar, que vai ter a sua família, que vai ter o seu trabalho, mas que isso, obviamente, pode ser impactado por esses fatores. Se receberam ou não intervenção, se foram ou não diagnosticados, senão eles podem ser sempre, como a gente estava falando aqui no intervalo, aqueles sujeitos inadequados, aqueles sujeitos que falam, mas não expressam... Eu fico imaginando, Thais, o que você falou, isso é uma questão de saúde pública. E é, realmente é. A gente está falando, vocês duas, vocês têm condições de cuidar das crianças, mas, e nesses milhares de escolas públicas que tem no país inteiro, escolas municipais, estaduais, que os pais não têm a mínima ideia do que é isso, nem terão. Como é que vai ser isso aí? Exato. E é por isso que a gente está na luta, Hélio, para tornar o TDL visível às políticas públicas. Pois é. Isso é fundamental, porque a gente tem conseguido, e assim, eu estou na fonoaudiologia há mais de 25 anos, formada há 22, mas... E eu tenho visto... Formou cedo, com 10 anos. É, mais ou menos. Eu tenho acompanhado a trajetória das lutas que a gente até tem conseguido, e em 2021 a gente conseguiu uma grande vitória, que foi o reconhecimento da dislexia e do TDAH dentro de uma política pública, de uma lei que abriu aí o caminho, mas a gente vê que a gente ainda não tem um país que é preparado para cumprir aquilo que a lei determina, necessariamente, mas já é um começo. Eu acho que o início está ali, juntas pelo TDL. Exato. E a gente já está conseguindo, o movimento já conseguiu uma PL em Votuporanga, no interior de... Votuporanga... Gente, esqueci onde é. É longe. Não é, não é Minas. Não importa, já conseguiram. Conseguimos. Até que esse papo não vai terminar hoje, não. E em Teresópolis a gente já está discutindo aí com pessoas interessadas em nos ajudar nesse sentido. Eu creio que a gente vai conseguir alguma coisa em breve. Porque, veja bem, a gente está atingindo, a gente atinge um público aqui muito grande em televisão. Eu quando digo em televisão, porque rede social é diferente. As pessoas que vão em rede social, é porque não tem TV a cabo em casa, ou enfim, ou porque estão na rua. Agora, o povo que tem TV a cabo em casa, que é onde está o grupo diário, é uma audiência muito forte. Eu estou falando aí, no meu programa, mais de 5 mil TVs ligadas em alguns momentos. E a gente está atingindo, eu atinge uma classe da população que não tem informação. E eles precisam de informação. E se vocês estão se produtificando a fazer um trabalho desse, que é o Juntos pelo TDL, a gente vai poder chegar em pessoas que não têm a mínima ideia do que seja isso, e que chamam as crianças de burra, porque não aprendeu, aprende a falar, você não é, eu vou tomar Coca-Cola, não é tomar Coca-Cola, enfim. Como é que foi? Você que falou da frase. É, ao invés de quero beber água, quero suco de laranja. Quero suco de laranja. Esses conectivos são uma marca muito importante. Isso deve ser muito comum, isso está acontecendo agora. E essas pessoas não têm conhecimento. Vocês me mandaram uma série de vídeos em que eu não pus, no decorrer do bate-papo, eu fui vendo que é necessário eu tê-los aqui outras vezes. Por quê? Porque é uma coisa que, nem eu conhecia isso do jeito que elas estão falando. A gente fala muito de autismo. Aqui no programa a gente fala muito de autismo. E a gente precisa ir um pouco mais longe com essa conversa, que nós vamos com certeza atingir pessoas que têm esse problema em casa e que não sabem. Eu tenho uma matéria que vai entrar daqui a pouquinho, dentro do boletim, que vem logo depois do nosso programa, que é a inauguração da Sala Lilás. O atendimento à mulher, na delegacia de polícia, no IML, foi aberta uma sala para a mulher que é agredida, para a mulher que sofre violência, ela agora já tem, já tinha. Mas agora é uma sala preparada para isso. A mulher tem que entender que ela tem muitos lugares aqui, igrejas que estão a acolher, que podem acolher vocês. E a gente tem que falar muito disso, como tem que falar também do TDL e de outros transtornos. Eu queria convidar vocês, é porque a gente já chegou no final mesmo. Para que a gente continue falando ainda esse mês, se possível, eu não posso ver agora a data, eu não tenho como ver, a gente voltar, inclusive com os vídeos que vocês me mandaram. Pode ser? Com certeza. Vai ser um prazer. Com certeza. estaremos aqui. Porque, dado a importância do que é, o assunto que é, e vocês estão falando, e eu estou me lembrando de casos que a gente conhece. Exatamente assim que acontece. E isso, obrigada, obrigada por esse espaço, porque é valioso. Eu faço parte de um grupo, e eu fui chegando, as coisas acontecem na vida da gente, às vezes eu me pergunto como é que eu fui chegar. Eu não costumo ir no meu dom. Eu ia no meu dom muito pouco. Porque é completamente distante de onde eu estou. Quer dizer, distante não que são 4 quilômetros daqui lá, mas a minha vida era alto, vaza a televisão e voltar para o alto. Enfim, e de repente, numa daquelas histórias da vida, eu conheço a Missão Metodista Meu Dom. E na Missão Metodista Meu Dom, eu conheci a Gabriela, que é mais jovem como vocês, que é pastora lá da igreja, fazendo psicologia agora, e outras meninas, outras mulheres lá na igreja, e eu fui ver um número de crianças, sei lá, 70, 80 crianças, oi? 70 crianças. E algumas dessas crianças, isso acontece em outros lugares também, são autistas. E elas estão tendo ali, porque tem acontecido palestras, como nós tivemos ontem, palestras sobre isso, e as mães estão aprendendo. As mães estão aprendendo como lidar com algumas coisas. E eu acho só importante falar o quanto é importante que os profissionais validem o que as mães falam. A gente consegue orientar as mães a observarem. E essas mães, muitas vezes, como elas chegaram aos profissionais, e os profissionais, às vezes, não acreditam o que elas estão falando, não dão crédito. Mãe, além de um ser extremamente observador, tem o sexto, sétimo, oitavo, décimo sentido. Então, assim, eu sou mãe também, meus filhos também têm déficit de atenção, e a gente olha determinadas situações e é o quanto é importante o pediatra, essa informação chegar não só para as mães, mas também chegar aos pediatras, chegar às escolas, para que as escolas também validem e deem, através dos seus relatórios, o quanto é importante um relatório escolar. Exatamente descrevendo esse comportamento da criança, olhando para essa comunicação como uma função que é parte, é o que nos diferencia de todas as outras criações. É a nossa habilidade de comunicação. Então, eu acho fundamental a gente orientar as mães para que elas observem e orientar também a toda pessoa, aquela que fica com a criança na igreja enquanto os pais estão lá no culto, ou estão na missa, que estão lá na classe, observarem como que essas crianças se comportam. A gente está fazendo isso lá na igreja, as pessoas que estão lá com as crianças, Estou à disposição, viu? 50, 60 anos, 50, 60 crianças, né? As pessoas já estão aprendendo isso. Opa, aquela que está ali, eu tenho aqui até, não vai dar tempo, está aqui comigo, deixa eu ver a cheia. Isso aqui foi um dia lá, que a gente está fazendo um trabalho com as crianças, e eles perguntaram, a gente que eu digo, porque eu estou lá, né? Aí uma das meninas que cuidam das crianças perguntaram, isso aqui eu vou guardar sempre, isso aqui. O que as crianças gostariam de ser? O que as crianças queriam? Olha essa, Thais. Uma menina, acredito que tenha sido uma menina, ela botou aqui, quero ser estilista, quero ser famosa no mundo da moda. Comum, normal. Uma menina de 5, 6, 10 anos, falar um negócio desse. Esse aqui, a gente não sabe quem são as crianças. Essa criança, ela botou assim, eu sempre me emociono quando eu vejo isso aqui. Que as coisas fiquem melhores lá em casa. Então, a gente já começou a detectar isso lá dentro da igreja. A gente já está trabalhando nisso. Eu vou usar vocês pra caramba, tá? Como seria bom, né? Se a gente... Vou ter vocês aqui mais vezes, ainda no mês de outubro, eu vou ver o dia certo, né? E para que vocês... Juntos pelo TDL. Juntos pelo TDL é um coletivo, uma iniciativa, em sua maioria de mães, mas de famílias e também de profissionais que nos auxiliam ali com a parte técnica, pela visibilidade do TDL e por busca de direitos. Mas, além desse coletivo, existem outros meios também de divulgação, né, Thais? A Thais, por exemplo, é embaixadora, não? Isso. Por favor. Não, agora não tem mais tempo, Thais. Não, só um parênteses. É uma iniciativa totalmente voluntária, né? 100% voluntária, é exatamente pela causa. Muito obrigado a vocês. E fica aqui um ofício já comunicando que vocês virão, voltarão aqui ainda esse mês para a gente continuar esse papo. Pode ser? Muito obrigada. Obrigada. Gente, nós chegamos ao final do programa de hoje. Muito obrigado. Essa matéria você vai ler no Jornal Diário de amanhã, né, Ana? Jornal Diário. Hoje ainda? De hoje ou de amanhã? A gente já tem essa matéria completinha na edição online do Jornal O Diário. Tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite, daqui a pouquinho está no YouTube. E amanhã às 10 da madrugada eu estou de volta. Sinceramente, eu esqueci todo o meu material de trabalho em casa. Então, eu não sei o que tem amanhã. Daqui a pouquinho a gente bota na tarja. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Bom início de semana e até amanhã, 10 da madrugada. Tchau! 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 Tchau!